Nossa, Zé Larati! A gente veio ajustar, principalmente porque a gente tem muitas dores crônicas, que são o tempo todo, dor de cabelo, eu tenho muita tensão aqui, e isso me incomoda bastante. Eu vim ajustar principalmente porque eu trabalho interesse sentado, trabalho no home office, então eu tenho uma cadeira que não é o ideal, e eu sinto bastante dor na lombar, e eu fiquei sabendo que isso poderia ajudar bastante. Eu tava ouvindo bastante barulho, então eu tô gostada, mas eu tô confiante, porque aqui é um ambiente bem gostoso, as luzes elas tão marchando assim, então eu tô bem relaxada. Eu tenho um pouco de medo de falar o pescoço, mas eu tô confiante também. Eu pesquisei um pouco na internet antes, né, de vir aqui, e pra mim aqui do Praxia parece ser algo, um alívio, assim, acho que essa seria a palavra. Então, eu acho que, eu fiquei sabendo que isso mexe com outras coisas psicológicas, principalmente, eu tenho muita ansiedade, e isso sempre mexeu com a minha cabeça também, então eu acho que pode me ajudar. Aqui, a única da vida, na coluna de estados, ela explica posturas corretas, e assim que vocês saem das primeiras, tipo, fecha planos, vocês pegam um dia de postura. E aí, tipo, posturas por dia inteiro, pra, daí do lavar louça, quanto por milho, sei lá, todas essas coisas. Então, eu tô sentada errada agora. Tá, total. Ih, perdão. Eu provavelmente tô também. Exato. Eu quero aprender a lavar louça do jeito correto. Nossa, então, desde que a gente entra, a gente já começa o ajuste mesmo, a forma que passa a porta, já começa a ajuste. Eu já tive um bom na postura também. Eu tô com o récadu? Agora sim. Não, seu pé tinha que estar no chão. É que eu sou baixinha. E agora o pé tem que estar no chão. Nossa, gente, vamos lá. Nossa, gente, aqui, ó, você percebe que o lado direito não tá funcionando menos? Eu vou ficar todo menos. Eu vou posicionar aqui e vou trazer sua cabeça pra cá, ó. Ah, cara. Tudo bem? Nossa, eu não queria estar nenhum de forro assim. Deixa bem o ombro. Deixa bem preso aqui. Respira. Solta. Respira. Solta bem. Vou te fazer. Ó, sentiu que tá indo? Não. E tá indo mais também. Ai, que estranho, ó. Pode virar de barriga pra cima. Sentir. Ó. Ó. A gente até já está nessearanth. Tá no alô. Tá no alô. Tá no alô. E aí, tá? Ah, nossa, eu ouvi muito óculos. Prontinho, vamos para a levantação virar de lado o corpo todo. Após a manhaca, já das pernas para fora e já um rosto para levantar. Isso. Tem que ser uma maneira correta de levantar a manhaca, a cama, tá? Que dá um exercício, é legal. Nossa, eu vou sentir... E aí, tudo bem? Com reta? Parece que fica mais... É, fica mais alinhada, a postura é melhor. Estou me sentindo uma princesa, tá? Na cabeça e tudo. Adorei. A gente tem que se mexer, né? Vamos te dizer aqui. Muito bem. Aqui, Vitor, eu vou trazer o seu corpo para cá e deixar bem solto, tá? Tá. Respira fundo. Solta. Relaxa. Relaxa um pouquinho mais, segura. Ai. Tranquilo? Nossa, nossa, nossa. Para o outro lado. Meu Deus, acho que meu olho até virou. Mesma coisa, tá? Deixar bem e relaxar o seu corpo. Vamos lá. Respira. Solta. Vai soltando. Vou te trazer bem, pode soltar. Solta o quadril. Ai, nossa. Até o meu ombro se levou. Barriga para cima. Vem mais para cá, vai para cá. Ai, nossa. Uau. Eu vou condicionar minha mão atrás e depois eu vou dar um impulso aqui. Tá. Tá bom? Vão ser em duas regiões. Tá. Solta. Nossa senhora. Quanto é ruim. Nossa senhora. Quanto é ruim. Mais um aqui embaixo, tá? Respira. Isso. Solta. Vem. Vou trazer aqui, ó. Deita. Solta. Meu Deus. Meu Deus. Eu não morri não, né? Tá. Pode mexer aí com o corpo. Faz uma coisa aqui, ó. Solta. Ai, essa vez foi mais escrocante, eu senti. Ah. Mas onde estava o mar, o galinhado está aqui em cima. Ah, sim. Gente, eu estou me sentindo outra pessoa. Daí falei para a Marina que eu me senti uma princesa. Porque quando você sai, a sua coluna fica, tipo, muito certinha. E aí agora eu queria ir mais atrás. Porque depois que eu li e analisei isso aqui, eu percebi que eu posso mudar a minha vida real. Assim que eu levantei da maca, na verdade, parecia que eu estava usando uma nova roupa de Vitor. Era como se ficasse mais confortável estar aqui no meu corpo. Tipo, eu estava melhor. Eu estava me sentindo bem. Foi bem gostoso isso. Quando você está deitado, você nem percebe tanto. Você só relaxa. É. Mas quando você levanta, você sente o seu corpo assim, é muito engraçado. E parece que quando você sustenta o seu corpo no chão, você sente a diferença. E o estranho é que na hora que ela estrala, você acha que vai doer, né? Porque faz um barulhão. Aí, tipo, no primeiro segundo que estrala, você fala, doeu. Assim que ela solta, você fala, ué, você não sente nada. É só um barulho mesmo, né? Parece que ela nem tocou em você. É muito maluco isso. O que mais me impressionou, assim, na hora que eu estava ajustando, é que ela tocou nas minhas costas, assim, e ela falou, você tem tal coisa. Ela sabia que eu tinha rinite só de tocar nas minhas costas. Sim. Eu achei isso impressionante. É uma magia. Não, é só um dedinho mágico. Sim, um dedinho mágico. Acho que todo mundo deveria, pelo menos, experimentar. Porque isso mudou a minha forma de ver como que eu estou vivendo, sabe? Então, acho que pra você, pelo menos, experimentar, pra ver como que vai ser. E eu tenho quase certeza absoluta que vocês vão querer continuar, porque eu já quero. Sabe a sensação que você tem quando você já liga ou quando você estrala um ombro ou um dedo? Vezes mil. Tipo, é uma delícia, assim. E da forma correta. E da forma correta como profissional, né? Tchau, tchau.